O seu melhor amigo vai amar. Rações, MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Na noite de terça-feira, 22 de março, os filiados ao Partido Democrático Trabalhista participaram de uma reunião para apresentar pré-candidatos ao pleito 2016. O presidente do partido, Paulo Silveira, disse que as reuniões estão ocorrendo semanalmente para definir o futuro do partido. O partido PDT de TAPS está reunindo semanalmente para tratar as questões do partido, a questão das eleições futuras, os pré-candidatos a vereadores, prefeito e vice-prefeito. Bah, que fome! É uma meia-mãe noite, está indo aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.